Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui é um vídeo bem simples, como pegar o coelhinho que foge, né, deixa eu só mostrar pra vocês aqui Tá vendo que esse coelhinho aqui ainda tá vivo? Tem uma estratégia que eu descobri hoje, tá, pra descobrir como é que faz pra matar ele aqui, tá É uma coisa bem simples que vocês precisam fazer, só que pode, digamos assim, atrapalhar os outros coelhos, né É, isso significa o que? Deixa eu só ver se eu consigo afugentar esse coelho pro outro lado, beleza É, quando você começa no game, vocês descem aqui nessa parte aqui, como eu sou um personagem mais rápido, eu vou conseguir mostrar isso aqui pra vocês É que eu queria ter certeza que eu ia conseguir matar, a chance de você conseguir matar esse coelho ali é 50% Eu falo isso porque quando você vem aqui no começo, galera, o que vocês precisam fazer como arcades, tá, não funciona com outras classes É bem mais difícil Mas vocês vão descer por aqui, ó, né, vocês vão subir aqui na mulherzinha, vocês vão descer, é, vão vir na flor, vão descer por aqui Vão atirar daqui pra cá, nesse coelhinho aqui, aí vão dar a volta, tá, vão chegar nessa parte aqui, né, e vão simplesmente vir aqui, ó Depois que vocês vieram aqui, vocês vão vir pra cá, não precisa aparecer o coelho aqui necessariamente, né Porque se vocês vierem pra cá, ó, vocês só precisam, digamos assim, ver o coelho estando nessa posição Se você veio pra cá sem querer e o coelhinho saiu daqui e correu e não ficou andando pra cima e pra baixo, você já perdeu ele, tá Então essa é a dica que eu passo pra vocês Depois vocês vão, terminam de matar lá, vocês vão vir pra cá, ó Vocês vão vir clicar nessa posição aqui, pra daí poder empurrar esse coelho pra cá E esse coelhinho aqui, ó, né, que fica aqui nessa posição Ele vai ficar andando pra cima e pra baixo, que é o que tava acontecendo Se vocês ameaçarem, digamos assim, ah, eu vim, eu vim por aqui, ó Se vocês vierem por aqui, ele vai correr e vai entrar no buraco, entendeu Ou seja, essa é uma das dicas pra pegar ali todos os coelhos, tá Eu vou terminar aqui o vídeo fazendo essa missão pra vocês verem o posicionamento Porque eu testei isso com algumas contas minhas makers, né E consegui fazer, do mesmo jeito que esse outro coelho ali, você não pode atacar ele estando aqui Você tem que chegar nessa parte aqui, ó, e andando em diagonal Aí sim você consegue tirar ele desse buraco, porque esse coelho aqui, ele também consegue entrar nesse buraco Depois que matou, você pode deixar o corpo dele ali, voltar aqui em diagonal, tá Vim fazendo a diagonal, é bem difícil de fazer essa estratégia pra esse coelho subir aqui pra cima Se esse coelho, ele pode entrar aqui nesse buraco e nesse buraco aqui Então fica difícil de manter o coelho ali fora dos buracos, né Isso eu descobri porque eu tô achando que tem algum script meio zoado do jogo, tá Onde você tem uma ordem pra matar os coelhos e uma ordem pra vocês chegarem a determinada posição, tá Então o que que acontece? Quando tem essa ordem, você tenta fazer uma mecânica, daí vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra Que é o que eu fiz aqui várias vezes, desde ontem eu tô tentando perceber isso E eu pensei assim, putz, perdi com o personagem que é o meu, meu tanker lá Só dá pra fazer isso com arqueiro? Olha, eu só tenho arqueiro e eu só fiz com arqueiro Então assim, ah, eu consegui fazer com bárbaro, eu consegui fazer com knight que é o cavaleiro e tal Né, porque aqui a chance de você perder três coelhos, três desses coelhos é muito grande Isso porque eu fiz vários testes, várias vezes Aí aqui, bem reto, não ataca esse coelho aqui porque dá pra atacar ele daqui, ó Eu já vou mostrar pra vocês, mas eu vou ter uma chance muito grande se eu mostrar pra vocês de perder esse coelho Porque ele fica andando ali e ele acaba indo reto Do mesmo jeito que aqui, ó, tem um coelho também aqui nessa quina, ó Se ele tiver, ó, já andou pra cima, beleza Então, vocês viram o que que eu fiz, né Matou esse coelho aqui, vocês vêm daqui pra baixo, pra cá Só pro coelho, se ele tiver aqui, ele já vai perder Eu já vou mostrar ali pra vocês, ó Tá? Esse coelhinho que tá aqui, infelizmente, ele fica aqui, ó Tem um coelho que fica aqui, só que quando você aparece no mapa aqui, ó Né, ele simplesmente, pum, entra aqui dentro Isso é muito ruim, cara Do mesmo jeito que se você ficar indo pra cima dele, se não for arqueiro que nem um louco Ele sai desse posicionamento que ele bugou ali, né E começa a andar na diagonal Isso é muito ruim Por isso que eu falei, tem que fazer isso daqui com arqueiro? Tem que fazer com arqueiro Arco longo de 5 de distância Senão você não consegue pegar todos, entendeu Aqui eu fiz só por palhaçada mesmo, né Vamos clicar aqui no mapa e vamos pros outros lá Então assim, tem algumas estratégias e pontos que vocês tem que realmente ficar Pro coelhinho Se você viesse aqui direto, sem andar aqui Ou até andando aqui, eu simplesmente posso afugentar o coelho ali, entendeu Isso é muito problemático no algoritmo do script desses bichos aqui, sabe Pra você conseguir pegar todos E eu percebi isso meio que na sorte, meio que na cagada Porque alguns coelhos eu queria que eles ficassem longe da toca, né No chão ali E eles não ficavam Eu falei, pô cara, deve ter alguma maneira de deixar esses bichos longe De matar eles e conseguir acertar essa questão Dá pra matar esse coelhinho através da moita? Dá Mas de novo, aqui eu tenho que fazer justamente esse posicionamento que eu fiz Se você vier e fazer esse posicionamento de descer aqui e vir pra cá e aqui Cara, ele vai entrar nessa toca Entendeu? Então tem um caminho passo a passo Se você não tá entendendo o vídeo Eu peço que vocês realmente voltem o vídeo Que vocês vão entender Aqui se eu for pra cima Vocês viram ali que apareceu um coelhinho, né E aqui eu tenho que vir justamente pra cá Porque daí eu afugento esse coelhinho aqui pra cima Pra ele não entrar na toca da esquerda Então assim, é sempre um... Antes de você fazer algum movimento Você tem que realmente Tocar os coelhinhos pra dentro Usando esses caminhos aqui Pra eles ficarem presos No mapa E daí eu, cara Pela mano, eu tô há 10 dias fazendo isso daqui Sempre perdendo todos os coelhos Até que minhas contas makers Justamente pra descobrir isso Do mesmo jeito que quando a gente deu a volta Por que que agora eu não tô mais matando Esse coelho aqui Daqui, ó Lembram que eu tava aqui nessa posição? Né? O que que acontece? Quando você vem nessa parte do mapa aqui, ó Onde você entra aqui por baixo E mata o coelho aqui E ele corre pra cá Esse coelhinho A tendência dele é fugir por aqui Aqui por baixo E é muito problemático Então o que que acontece? Eu tento matar ele E puxar o coelho pra cá Fora, esse daqui Simplesmente vir até esse matinho aqui Pra ele não entrar lá no No outro buraco, entendeu? Então acabou fazendo isso Beleza? E outra Não adianta Eu também já Eu já matava ele através do mato aqui E não funcionava Então essa fica a dica aí Você pode ajustar o posicionamento Dos coelhos Evitando que eles entrem nas tocas Principalmente que existem 3 coelhos E se você não acerta o posicionamento Eles realmente entram na toca Esse daqui é um deles, tá? Como eu tô level alto, né? Não é conta maker Eu consigo usar mais magias Pra matar eles mais rápido de arqueiro Agora Eu atacar eles como bárbaro e tudo mais Eu não consegui fazer Outro bug maluco Que tem nesse jogo aqui também Eu já vou explicar Só vou pegar esse coelho aqui Que tem em cima primeiro Tá? Porque simplesmente Ele é problemático Eu já vou explicar o porquê Olha, ele tá aqui, ó Beleza Ele geralmente fica aqui, ó Exatamente onde eu tô Ou aqui, ó Então ele fica muito perto Aí o que eu percebi? Que se eu fosse Matar aqui embaixo Primeiro esse coelhinho aqui, ó Esse grabit, né? Na verdade eu tô chamando de coelho Mas são grabits São uns coelhos malucos mutantes E eu tava vindo pra cá E até tava entrando aqui, ó Pra coletar E eu não sei porquê Mas em algum momento Aqui na parte de cima O coelho que tá ali em cima Ele entra no buraco Ele anda pra esquerda Então é outra chance De pegar outro Ah, já tô Já vou atender Já É, ele podia ter ligado no meu, né? O meu nem tocou Ah, tá, beleza Então, galera É isso Esses outros dois últimos aqui De arqueiro Vocês vão ter que matar Por aqui também, ó E daí vocês vêm pra matar Esse daqui Só que como eu matei ele Tando no outro mapa Na sorte Né? Porque ele fica aqui, ó Entendeu? Ele fica bem aqui do lado Ou aqui assim, ó Então vocês tem que, digamos Afugentar esse coelhinho Esse grabit Que tá nesse buraco aqui Pra cá, né? Aí vocês conseguem Simplesmente coletar Dos dois aqui Beleza? Bom, galera O vídeo é esse Depois que vocês terminaram com ele É só ir pro boss Não tem segredo nenhum No boss lá É sempre bom Entrar com umas duas hipóteses Se você for maker, né? Eu já consegui aí Pegar bem mais do que deveria Então Curta, compartilha Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fui!